O Toluso Maranhão é formado pela Universidade Federal de Campina Grande, com residência em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura, um dos sócios do H-Visão. A gente vai conversar um pouquinho com esse empreendedor. Obrigado por receber a gente aí. Vamos falar um pouquinho da operação, de como surgiu o H-Visão, qual é a ideia? Pronto, o H-Visão é um hospital oftalmológico, que traz uma proposta diferente também um pouco, certo? Não só apenas na parte de tecnologia, de oferecer também a parte de aparelhos, exames, profissionais experientes que tem lá, mas algo a mais, certo? Isso me atraiu bastante. Sou muito grato a todas as instituições que eu passei, mas eu achei que chegou o momento agora de empreender, de dar um pouco de um plus a mais para os pacientes. Tecnologia tem em todo canto, várias clínicas no Brasil, o Nordeste pode oferecer, mas o bom atendimento, isso nem todo mundo oferece, tá? Então algumas características do H-Visão que tem, por exemplo, cada médico, cada sócio tem sua própria equipe de funcionários que estão prontas para receber os pacientes que chegam ali. Então isso, tempo, realmente a gente é precioso hoje em dia, né? Então evita-se muito o tempo de espera que tem. Então o paciente chega, tem sete lá, são sete sócios, sete recepcionistas para cada paciente que adentra ali. Dois, nunca o paciente anda sozinho lá dentro, sempre está bem acompanhado. E três, todo um sistema digital que tem dentro dos consultórios para poder fazer melhor entender a sua doença, melhor entender o procedimento cirúrgico. Uma coisa é eu poder falar para você explicar pessoalmente, mas fica difícil às vezes o entendimento. Mas quando você mostra na imagem o que é a doença, onde você vai mexer, quais são os prognósticos da cirurgia, eu acho que esse entendimento facilita a compreensão para o paciente e com certeza dá uma melhor satisfação e um acolhimento melhor para ele. Você lembra bem em que momento você decidiu assumir algo desse tamanho ao invés de ter o seu consultório ou trabalhar em algum hospital ou em alguma clínica? Sempre a gente tem um sonho desde pequeno, né? De ir crescendo, construindo e evoluindo. Nada vem por acaso, né, Leandro? Você sabe, tem todo um histórico por trás que você vai construindo. Sou muito grato a Deus, ao convite também que veio dos meus sócios lá do Agavizão, né? Como eu falei, sou grato a todas as instituições que eu passei, mas agora chegou por tudo que também vim mostrando junto com outros colegas mais no Brasil a nível de transplante, cataratas e tudo. Deu esse convite de entrar na sociedade e estou muito feliz de estar no grupo lá tão especial que é o Agavizão. Parabéns. O senhor é um dos pioneiros em uma técnica de transplante? É um dos pioneiros no Nordeste a trazer a técnica do DIMEC, que é um tipo de transplante endotelial, tá? Eu sei que a palavra transplante assusta muita gente às vezes, dá vontade de sair correndo com história, né, quando você fala transplante. Mas hoje em dia as técnicas evoluíram, certo? E entre elas chegaram as técnicas lamelares, que ao invés de trocar a córnea inteira, dá 16 pontos, a gente consegue trocar apenas a parte doente da córnea, tá? Essa técnica do endotelial do DIMEC é uma técnica do Gerrit Melles, da Holanda, já tem um tempo no mundo. Uma técnica difícil de curva de aprendizado, mas uma vez passada, o extra traz muitos benefícios demais aos pacientes, certo? Então a gente consegue trocar só a parte doente, permanece a parte sadia, isso dá uma recuperação pós-operatória mais rápida, uma qualidade de visão melhor no pós-operatório, índices de rejeição bem menores, que é muito importante para pacientes jovens, por exemplo, que sofrem de ceratocone, ou então, nos casos dos transplantes endoteliais, aqueles pacientes que síndrome de Fuchs, ou então operaram de catarata, e a catarata, a córnea não aguentou e desenvolveram um edema na córnea. Então hoje em dia não é preciso mais trocar a córnea em torno. Com essas técnicas a gente pode oferecer melhores resultados, não só para os pacientes, mas para nós, médicos também. Falando na coisa física, como é a visão do brasileiro? A gente se cuida, a gente se trata, como é que está esse, ou a gente não cuida preventivamente do que pode acontecer? Acho que não é nem só do brasileiro, no mundo, muitas pessoas às vezes só procuram o médico quando está sentindo alguma coisa, ou então está perdendo um pouco a visão, no caso da oftalmologia. Só que é importante saber que algumas doenças são silenciosas, certo? Que pode estar lá acometendo, não só apenas na oftalmologia, mas no corpo inteiro. Pressão alta, você pode ter às vezes e não está sentindo nada. Um diabetes, e no olho a mesma coisa, está certo? Um glaucoma pode estar sendo acompanhado, avançando, te roubando a visão ali e você sem sentir. Por isso que a gente sempre orienta a fazer um acompanhamento todo ano, uma vez, duas vezes no ano, porque se a gente detectar precocemente essas doenças, com certeza a gente evita uma perda de visão futura. E há doenças silenciosas realmente. Você tem ideia, às vezes, hoje em dia tem muito comum o uso de tablet, computador, então resseca muito o olho, ressecou, leva uma coceira, o paciente se coçar, ou aqueles coçadores crônicos, gera, pode gerar doenças na córnea, como o ceratopone, que em casos graves vão para a transplante de córnea, né? Mas hoje em dia existe tecnologia para poder parar essa progressão, a córnea fica mais cônica, tá? Então, você vê, um simples ato de coçar está cheio nos congressos, porque pode levar a parte nociva. Então é importante fazer esse acompanhamento, seus exames, porque detectado precocemente é muito mais fácil de controlar. Fora toda essa trajetória, todo esse trabalho, você ainda escreveu um livro? Dois. Dois livros? Foi. Conta. Foi. Primeiro foi em 2014, Olhos de Vê, tá? Eu sou um apaixonado pelo evangelho, independente da religião, acho que traz muitos ensinamentos e uma mensagem atual, moderna. E o segundo livro foi o Evangelho de um médico, Lucas, em que eu peguei os ensinamentos que tem lá das curas, leprosos, entendeu? Do cego de Jericó, certo? Mulher hemorroíça. E a gente tira para o dia a dia de hoje o que tem ali no evangelho e o que pode ensinar. O primeiro livro, Olhos de Vê, eu peguei, são 14 capítulos, foram 14 casos reais de pacientes que eu vi no dia a dia. HIV, drogas, depressão, câncer, que ali no dia a dia, no meu consultório de oftalmologia, eles se mostravam fortes, fortíssimos. E eu falei, poxa, eles muitas vezes têm a doença, mas não são doentes da alma. Muitas pessoas, às vezes, não têm doença nenhuma, estão completamente doentes da alma. Entendeu? Então eu peguei, eu fiquei curioso, eu falei, nossa, mas como é que você tem uma doença tão grave, está tão feliz, sorrindo? Pegava uma coisa do evangelho de ensinamento. Então isso serve para o nosso dia a dia, né? Essa semana eu ouvi algo muito interessante, que dizia o seguinte, que as grandes curas de Jesus foram de cegueira e paralisia. E nem sempre físicas, né? Porque às vezes a cegueira da alma pode causar vários tipos de paralisia. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As maiores doenças começam dentro da alma, né? Pode ter certeza, todos aqueles que passaram pelas curas de Jesus, leprosos, cegos, paralíticos, todos passaram para o outro lado depois. Acabaram até, né? Mas todos foram tocados na alma. Todos tiveram transformação depois. Entendeu? Então é isso que fica. O que ele está causando agora na gente? A gente vê tantos exemplos de... Poxa, eu na área médica, principalmente, de superação, de... Poxa, de mesmo com dificuldades, mas está levando uma vida melhor, ser agradecido a Deus pela vida. Existe uma fé muito interna que deve ser movida. Felizmente hoje, aí eu toco no outro assunto, Leandro, é que a gente vive uma epidemia muito de depressão, de suicídio, de vazios existenciais. A medicina hoje consegue tirar toda a dor física. É só colocar no como induzido. Isso. Mas as dores da alma tem bisturi que não alcança. Então é preciso eu trabalhar dentro de mim essas coisas formidáveis que o Evangelho traz. E eu acho que só a prática, não memorizar, mas a prática no dia a dia a gente consegue se fortalecer. E continuar caminhando, né? Não é, Leandro? Isso. Para a gente encerrar, tem um projeto que dá para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo social? Dá, dá sim. Então, são projetos que vêm, né? Eu digo sempre para os meus amigos que falam, Deus te pague. Eu falo, não, eu que estou devendo a ele, entendeu? Eu que estou devendo, então vamos trabalhar nisso. Apesar de a gente estar numa parte privada de uma clínica super especializada, do agravizão e tudo, a gente nunca deve esquecer o lado social dos mais carentes, entendeu? Então veio essa ideia de surgir o projeto Olhos de Ver, está caminhando para o ano que vem, que é um projeto para atender de forma gratuita, certo? Pacientes de comunidades pobres, vai ser no Lá Tereza de Jesus, certo? E além disso, encarcerados. Eu passei 14 anos da minha vida numa grande extensão, a Fundação Antino Ventura, que ia atendendo muitos encarcerados que viam também. E por conta de, às vezes, dificuldades, foi interrompido lá esse atendimento. E aquilo me marcou. Eu falei, nossa, então eu sei que fizeram os delitos deles e tudo, mas a gente se colocar um pouco no lugar do próximo também, às vezes, que não tem, rasga um olho, não tem para onde, tem uma doença. Então veio esse projeto chamado Olhos de Ver. E a gente está, junto com a Procuradoria, eu fui autorizado a dizer se a Procuradoria do Estado está apoiando nisso também, entendeu? Com o Ministério Público e nós estamos na fase de quem quiser ajudar, entendeu? De montar os consultórios de oftalmologia, estamos à disposição de receber. Não é só apenas na época de Natal, esse projeto já vem desde antes, entendeu? Doutor Luz, quem quiser encontrá-lo, ou encontrar o hospital, a rede social, algum contato, site? Tem, pode sim. Quem quiser entrar em contato no Hospital H-Visão, tá certo? Tem nos sites, nas redes sociais. Quem quiser entrar em contato comigo também, tem o meu e-mail, luciomaranhaomd.gmail.com Tem as redes sociais no Instagram, doutor Lúcio Maranhão. Quem empreender no Brasil é coisa de doido. Obrigado, doutor Lúcio. Leandro, muito obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer. Prazerzão. Tchau, tchau. 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 Tchau.